quando eu falo que tem mecânico sem noção, o cara ao invés de trocar o conector, pediu o conector, olha o que o cara me fez, olha lá, o local onde o conector encaixa, pegou os pinos e enfiou lá dentro, até para tirar, está correndo risco de quebrar o alternador, isso aí que é o que se diz mecânico, que trabalha no mercado por aí, e não tem essa aqui, eletricista que faz o serviço não, porque se o mecânico desmonta, ele tem que montar direito, está sem o conector, chama o eletricista já que ele não sabe fazer, troca o conector, mas não faz isso não, porque agora está quase impossível de recuperar, talvez vai perder o alternador, para poder trocar por causa de um conector, o pior é que ele tem enchido de cola, na verdade eu achava aquelas tricórnio, mas não é não, fora a oxidação que a coisa estava, a quantidade de oxidados, ele colocou lá, agora é ver se eu vou conseguir limpar aquilo ali, será que eu vou conseguir?